Acho que já terminei o trabalho, cara. Ah, é? Então vamos partir pro Rocket pra gente assistir o jogo de hockey que vai estar lá. Vamos, 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 vamos. Ferri? Hum? Você não parou de tomar banho de novo, parou? Que besteira, gente. Eu tomo banho todo dia, ué. Olha, não parece. É. Vocês estão duvidando de novo? Não acredito. Olha, pra provar, eu vou tomar um banho agora. Isso se ele não for fazer aquela enganação de novo. Ah, Deus me engano. Peraí, peraí, peraí. Enganação? Que enganação? Enganação? Esse malandrinho entrava no banheiro, ligava o chuveiro e não tomava banho. Só fingia. Ah, é mesmo? Gente, mas eu acho que ele não faz mais isso não, né? Isso se a gente já não estiver acostumado com o fedor dele, né? Mas vamos pros Rocket? Vamos ver o jogo? Vem com a gente, bimba. Não, não, não. Vão indo vocês que eu vou... Vou esperar o JPEG. Ah, então tá. Então a gente se vê lá, tá? Bora! Bora! Ele acha que me engana. Vamos lá. Vamos lá. Molhadinho. Opa! Ele é molhadinho. Ele é molhadinho. Ele é molhadinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um. Agora? Meu que lindo. Ok. Ele não sou um pouco. Então quer dizer que eu não sou o único mentiroso, né? E aí, cara, o Beto não veio, não? Sei lá, a última vez que falei com ele foi na escola. Pô, mas ele vai jogar, né? Disse ele hoje no colégio que ia. Mas ele disse que ia vir no treino ontem e nem apareceu, né? Não, mas ainda tem um tempo de eu começar, né? Vamos esperar um bocadinho, quem sabe ele aparece. Qualquer coisa, dá pra gente chamar o Lico. O que você acha? O jogo não é nem problema, velho. Vamos arranjar confusão com a galera. E aí, já tomei banho, vamos? Vamos, só estou te esperando. Ai, caraca, cara, esqueci de lavar a louça. Podia lavar pra mim, né, Bimba? Eu? Não, não tô afim de lavar a louça, não. Ah, Bimba, vem cá. Você é meu amigo ou não é? Bom, JPG, se a gente é amigo, eu não sei. Mas eu tenho sido, assim, um ótimo amigo. Não parece, porque você não tá querendo lavar a minha louça, entendeu? É, não só tô sendo um ótimo amigo, JPG, como eu também não contei pra ninguém, não contei pra ninguém da galera, que você parou de tomar banho de novo. Ô, Bimba, presta atenção, cara. Eu acabei de sair do banho, tô com o cabelo molhadinho e tudo. É, eu vi. Eu olhei ali pela fechadura e vi o seu banho, JPG. Você só molhou o cabelo e saiu fora, cara. E eu já tô também ligado nesse seu desodorante de sete dias. Ô, Bim, você vai vir com o chantagem pra cima de mim, cara. Eu? E você? Você ficou me chantageando? Pra não contar pra galera que eu sou uma grande mentira, hein? Já tá perto. E aí, parece que o Beto não vem mesmo, né? É. Olha, é melhor chamar o Lico mesmo, viu? É? É. Bom, deixa eu comigo, querido. Mas temos que ficar tranquilo, tá? Tá bom, velho. Valeu, Lico. Obrigado. Oi, Alê. Oi. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, Alê. Eu sei que não é uma boa hora agora, né? Se o jogo vai começar. Mas eu andei pensando muito e eu preciso te falar uma coisa. Antes que eu exploda de angústia. Mas o que foi, querido? Fala. É que assim, eu descobri que eu adoro você. Eu adoro o seu jeito, eu adoro as suas conversas, a sua companhia. Eu adoro te ajudar, né? Pra resolver o seu problema. Olha, Maria Cláudia, eu também gosto muito de você. Você é super gente boa comigo, é alto astral. Você é a garota mais alto astral que eu conheço. Tá aí, ó. Eu acho que você, você é minha melhor amiga. E se eu quiser ser mais que sua amiga? Mas, como assim? Ai, Alê. Alê, é o seguinte. Eu acho que eu tô apaixonada por você. Você quer namorar comigo? Eu acho que eu tô apaixonada por você.